Salve galera, uma boa tarde mais uma vez no canal Filosofindo, mais um vídeo de tema polêmico, mais um vídeo no qual eu gostaria de expressar a minha opinião sobre o que é patriotismo. Veio via Facebook de um amigo Luiz Carlos Techima, salve, grande abraço Luiz, que está lá no Japão e mandou via Facebook a sugestão do tema. E satisfazendo a vontade dele, patriotismo. Muito se diz no Brasil, muito se confunde no Brasil a questão patriota. Patriotismo é o sentimento, é o amor devotado ao seu país, a sua pátria, é o sentimento de gratidão e não é simplesmente vestir a camisa amarelinha da seleção brasileira e ir torcer nos estádios construídos com dinheiro público, enquanto a saúde, a educação e vários itens de maior importância estão sendo sucateados no Brasil. Então, contrariamente do que se pensa, esse é o ato de não patriotismo, não estar preocupado com as principais necessidades básicas humanas, enquanto se gasta milhões, bilhões de reais na construção de estádios para o próprio brasileiro ir lá. Ou melhor, o brasileiro é o que menos vai virar copo, porque é o que menos tem dinheiro. Então, para ficar claro nessa questão, eu acho que nós devemos pensar um pouco mais em exercer esse patriotismo. Eu acho que é isso que falta para o brasileiro. É exercer, é compreender as suas necessidades básicas, é compreender que a coletividade tem que existir e não o egoísmo, não importa se para mim está bom, não adianta eu votar, eu exercer a minha cidadania em troca de favores políticos, enquanto toda uma nação apodrece, enquanto toda uma nação se sucateia por causa dessas mesquinharias de cada um de nós. Então, acho que está na hora de a gente melhorar a nossa visão, está na hora de a gente pensar melhor no que é patriotismo. Certo, galera? Então, patriotismo, lembre-se, é amor e devoção ao país e não torcer por seleção brasileira e não em estádios construídos com dinheiro público, diga-se de passagem, tá? Que foi através do investimento privado, mas eu acredito em duendes também. Então, vamos lá, galera, vamos exercer esse patriotismo, vamos deixar de confundir essa questão de torcer por seleção. Nós não deveríamos ser a pátria de chuteira, nós deveríamos ser a pátria da riqueza cultural, da riqueza mineral, de um país rico em todos os sentidos e não do país do futebol. Galera, se gostaram, dê um like, se não gostaram, dê um like também, vamos mudar esse país, inscreva-se no canal, ajude-nos na divulgação e até o próximo vídeo. Valeu!